Eu sou a Théo Monter, tenho 26 anos, vou representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, na modalidade de jute, na categoria de menos 57kg. Esta é a terceira vez que vou participar no maior evento multidesportivo do mundo e conto com o vosso apoio para alcançar um excelente resultado.